E aí pessoal, aqui é o Leo e uma notícia bem rápida. Recentemente foi divulgado um rumor de que em breve smartphones com Android vão poder ter 8GB de memória RAM. Daqui uns dias vai rolar um evento sobre tecnologia e lá eles vão anunciar o novo Snapdragon 830. E se tudo der certo, esse Snapdragon 830 vai suportar 8GB de memória RAM. Atualmente os processadores para smartphones só suportam no máximo 4GB de RAM e poucos smartphones utilizam essa quantidade de RAM. Como por exemplo o Zenfone 2 e também o Galaxy Note 5. Se não me engano o novo Galaxy S7, o Galaxy S7 vai estar lançando no ano que vem, também vai ter. Então para você ver como a tecnologia ainda não chegou a todos os smartphones, a tecnologia de 4GB de RAM. E enfim, voltando à notícia, possivelmente vai acontecer, os smartphones vão poder ter 8GB de RAM. Mas claro, se poucos smartphones hoje em dia tem 4GB de RAM, imagina 8GB de RAM. Então provavelmente os caras vão começar com 5GB ou 6GB nos smartphones tops de linha. E depois com o tempo, daqui a um ano, dois anos, comecem a utilizar 8GB de RAM conforme for necessário. Então é isso, uma notícia muito legal, mostrando que a evolução da memória RAM está chegando agora nos smartphones. No Android é extremamente necessário, ele é muito pesado, se o smartphone não tem memória RAM suficiente, a coisa fica um pouco lenta. E é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.